Música Vamos pro vídeo Música Saudações, Sr. K Já aviso que trago um champanhe pro aula Tenho 23 anos, estou no penúltimo período de arquitetura e estagiando Vamos a minha questão Sou amante de automóveis Tanto carros quanto motos Então automóveis não são motos Estava entre comprar um Fusca pra chamar de meu No processo deixá-lo bom Aprender tudo de mecânica pra mexer nele sozinho O máximo possível Eu lembro de alguém que tinha essa ideia também Não foi pra frente Ou uma moto que essas são Provavelmente 356 centradas da Royal Enfield Pra ficar fazendo road trips Nossa Senhora Que informação dramática Realmente é um puta champanhe pro aula Deveria eu ir atrás desse sonho de carros antigos Ou guardo o dinheiro pra comprar uma moto Quando morar sozinho Pois moro com a minha família Que é contra motos E por mais que esse dinheiro seja meu Prefiro ter paz pelo tempo que viver com eles Quanto ao dinheiro Como sou sustentado Guardo todo o meu salário Então ambos seriam projetos viáveis No curto e médio prazo Não dependeriam de sacrifícios do meu dia a dia Ai que burguesia safada Devo ir atrás do Fusco Eu espero para perseguir a moto Ou paro de procurar as duas de cabeça E guardo o dinheiro para algo importante Já que já tem um carro próprio Para usar no dia a dia É realmente um puta champanhe pro aula Não é muito champanhe pro aula Puta que pariu Ai meu Deus do céu Acabou o meu papel opaline Como é que eu vou fazer esse trabalho Puta que pariu Espero que não tenha ficado confuso Não fiquei O longo e mal escrito Um abraço Alguém ainda sem problemas na vida Foda né Não quero falar pra playboyzinho de merda Playboyzinho de merda Olá Grandiosa careca mestre do YTB Mensageiro da dor e do sofrimento Cara isso foi específico demais Tá tudo bem? Bem por meio deste correio eletrônico E lhe pediram conselhos sobre a vida desse jovem angustiado que sou Recentemente ingressei em uma faculdade boa da minha cidade Professando análise de desenvolvimento de sistemas Consegui uma ótima bolsa Estou conseguindo pagar meu curso de 3D Minha paixão No entanto Como sempre é um problema Minha cabeça não permite que eu desfrute de tais privilégios Recentemente estava em um relacionamento deverás Tóxico Com muito custo Conseguir acordar pra vida e sair deste relacionamento Como se passou dois anos de minha vida Criou-se um espaço bem grande Ainda não consigo preencher ele Quais são os conselhos que vossa sapiência pode me abençoar? Dicas para passar o tempo? Livros para ler? Acabo de ler Dona, Indicação do Senhor E que obra é espetacular? Assinado um jovem angustiado Eu acho que, né? No seu caso, gramática em 2022 Vá à academia todo dia Academia é show, eu faço a sol, né? Você pode ler toda a obra de Bernard Kornel Tudo que o Leonel Caldella já escreveu Tudo que o Esporra já escreveu Aí você termina os livros que ainda faltam de Duna E pronto, lá pelos 35 anos você volta a ter tempo livre Resolvi teu problema Ocupar esses dois anos que se passou E ficou um buracão na sua vida Ah, que problemão, hein, amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Sr. K Como vão o Noronha e a Rua? Tudo bem? Tudo bem? Ela fez um... A Noronha tá dormindinho Ele dormindo gostoso Ele dormiu muito fofo Ele dormiu no nosso quarto hoje Tava muito perto Tava com calor, filha da puta Ele dormiu no nosso quarto Ele ronca gostoso Foi difícil dormir com o ronquinho dele Mas ela tão gostoso Gostaria de sua ajuda para me decidir o que fazer da minha vida Sou programador pleno, marido e pai de um filho lindo Dois anos, minha esposa que trabalha como QA plena Também na área de TI Eu não lembro desse e-mail? Minha esposa que trabalha como QA plena Também na área de TI E eu estamos em um dilema Ficar no Brasil ou morar no Canadá? Cada mês que passa, mudamos de ideia Tô achando que já lembro dessa pergunta A pessoa mandou novamente a mesma pergunta Não vamos reclamar de barriga cheia Muita viagem, muito dinheiro e muito tempo para gastar Não vou nem mais ler a tua carta Que porra é essa? Vai responder não, p*** Bom dia, boa tarde, boa noite Querido ser rastejante Que possui este corpo conhecido por nós mortais como o Sr. K Olha só Olha Pois é Estranho Cujo nos proporciona a sua sabedoria Ruiva E os cansados editores deste maravilhoso formato De entretenimento audiovisual Tem 16 anos e sérios problemas no psicolouco Principalmente com ansiedade e nervosismo Lembre-se disso, pois será importante mais adiante Em agosto deste ano, 22, estava em caminho do oftalmologista Queria apenas fazer um simples exame de vista No consultório da doutora, ao entrar em sua sala Percebi que por algum motivo Eu estava começando a ficar nervoso Batendo perna, mordendo dedos, etc Contudo até hoje não sei dizer porquê Pois não tenho medo de fobias Ou ligado ao exame do oftalm, uma vírgula Enfim, por mais que eu tentasse me controlar Ainda não estava adiantando muito, vírgula Pois num breve momento eu parecia ter conseguido me controlar, vírgula Porém do nada aquela sensação voltou Estava no pior, vírgula Sabendo que iria certamente passar mal Eu falo que estou passando mal, vírgula Neste segundo em que falo E isso fico gelado Desacordo Caralho, desacordo E caio de lado na cadeira E alguns outros detalhes que sinceramente agora não me lembro Detalhes e um pesto Basicamente eu tive uma convulsão E é claro me ajudaram Me deitando no chão Botando as pernas pra cima Pra ajudar na circulação Eu imagino Obviamente após este acontecimento Tive que fazer vários exames Algumas vezes no neurologista Alguma vírgula E após isso chegamos à conclusão Eu tive uma convulsão aos 16 anos devido ao excesso de estresse Caracas A minha pergunta para o senhor é basicamente O quão grave foi a minha situação Muito grave Pois até agora Vendo as reações dos médicos e dos meus parentes Acredito que ainda não consegui enxergar o quão grave foi a situação Realmente foi Você está perguntando Pra mim o quão grave foi? Eu? Não tenho condição de nada nessa parte Existem profissionais pra isso E o que acha dessa história? Fofique Devo contar nas futuras festas de Natal? Não Assinar 16 anos com alguns problemas na cabeça Vamos ver a hipótese de que isso é verdade É apenas uma carta extremamente mal escrita 16 anos com estresse Se você está aos 16 anos tendo peripaques por estresse Tem alguma coisa muito errada na sua vida Alguma coisa tem que ser mudada com urgência Então acho que antes de você perguntar Se você vai contar essa historieta nos futuros natais ou não Você deveria procurar com urgência Acompanhamento médico profissional Para que você consiga chegar ao Natal Porque do jeito que vai É mal pra cacete Se cuida Por favor Ano passado eu morri Mas esse ano eu morri Olá digníssimo Mr. K Tenho 23 anos Gostaria de desabafar uma situação complicada Na empresa onde trabalho Quem sabe receber um pouco de sua sabedoria Para resolver tal questão Eu duvido que eu consiga Trabalho em uma empresa multinacional Que fabrica embalagens Como auxiliar de impressão Que empenha todas as outras tarefas Ou seja, um fodido Recentemente recebi uma proposta De outro setor da mesma empresa Podendo finalmente trabalhar na minha área Porém, existem intercílios Meus colegas de trabalho Sou um funcionário dedicado Sempre busco o meu melhor Não se aplica Isto aos meus colegas Meu atual chefe Não quer que eu abandone meu setor Para continuar trabalhando de fodido Porque Sem minha máquina de trabalho Que exige três funcionários Não iria produzir nem metade Do que produz atualmente O que sinceramente Não me faria mudar de opinião Porém, meu chefe atual Bastante influente Conversou com o responsável Do setor que me fez a proposta Pedindo que me mantenha O mesmo trabalho de fodido Porque precisa de mim Puta que pariu Que filha da puta Tendo em vista os fatos Como acha que devo proceder Simplesmente agredir meu chefe E manchar minha ficha De bom cidadão Porque se eu gastasse meu real primário Com gente assim Isso não ia estar acontecendo Então, você não vai só manchar Sua ficha de irmão cidadão Você vai rasgar A minha carteira de trabalho Mas acho que não é uma boa ideia Aceitar continuar trabalhando Como fodido Para o resto da vida Ou simplesmente abrir mão De um salário fixo E voltar à busca Por emprego No país de melda Que vivemos Atenciosamente Silas o abjulgado Silas ou Silas Merda, hein? Pelo menos teu chefe Te deu aumento Pelo menos ele tem a previsão De dar aumento Pelo menos ele já conversou Com teu chefe Sobre ter um aumento Preciso de um aumento Você vem me encarar Exige mais dinheiro Que eu não vou lhe dar Portanto você não tem alternativa Além de me encarar E dizer Sinto muito Me demito Me demito? Porque porra Se você está trabalhando por três E ele não quer que você saia daí Porque está bom para ele Ele está batendo meta Pelo menos que ele melhore A tua situação aí, né? Eu sou um dinossauro Grande e poderoso E você? Você não é nada Obrigado, senhor Outra opção seria Dar um pulo no RH E explicar essa situação toda E sabendo que Na pior das hipóteses Você vai ganhar 40% Do teu FGTS Mas, meu amigo Trabalhar por três É foda É complicado isso aí Alguma coisa tem que ser feita Daqui a pouco Você está trabalhando Pelo setor inteiro Ô, chefe Você acha que esse ano Eu consigo um aumento? Sei lá O não Você já tem Agora nada te impede De buscar humilhação